Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí? Tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de domingo 5 de julho de 2020. Vamos a uma check! OMS interrumpe estudo com hidroxicloroquina em pacientes internados. O Ministério da Saúde confirma 1.091 novos óbitos pela Covid-19, elevando a 64.265. Decotele atualiza currículo e diz que atuou como Ministro da Educação. Ah! Fala sério, rapaz! Prefeitura do Rio inaugura centro de imagem no Rio Comprido. Homem é preso em flagrante por se masturbar observando mulheres na rua. Vanderlei Luxemburgo testa positivo para a Covid-19. Ah, é para o fechão. É para o fechão. É, vai ver. Alice Bergman, atriz Alice Bergman, nega ter sido amante de Arthur Aguiar. Inclusive Arthur Aguiar... Ah, bicho, bicho. Eu ia falar da novela rebelde, mas acho que não participou da novela rebelde. Quem participou foi a Lua, Bruno. Que é a neta do bicho, Bruno. Bom, mas não tem nada a ver com a história, não, tá, gente? E hoje, três notícias que serão desmentidas no Whatsapp. A primeira. Maju fala que Bolsonaro desgoverna e é respondida por jornalista portuguesa Marcia Rodrigues, da RTP. É, emissora portuguesa. Outra da Maju Coutinho, que também se há desmentida. Maju Coutinho diz em entrevista em Portugal que trabalharia de graça para derrubar Bolsonaro. E uma outra notícia que se há desmentida é... Coca-Cola está dando frigobar para quem entrar em site e compartilhar link no Whatsapp. Eita, cê. Quando a esmola desmai, o santo desconfia. Vai vendo. Essas outras notícias você vai saber logo mais no Jornal Abril Mourinho, que já está no ar. Para você. E você? É, você mesmo. Já deu aquele like bem gostoso? Não, cara. Pô, dê. Dê aquele like bem gostosinho. Ó, é só você ir lá no YouTube e dar aquele like bem gostoso. E mais. Sabe o nome do meu canal? É Canal André Amorinho. Olha aí, eu apontando. Canal André Amorinho. O canal cheio de vídeos até o fim. Lembrando, meu amorinho é com M de mamãe no final, tá gente? Então, Canal André Amorinho. Simples assim. Ó, e ative o sininho. Blim, 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 blim. Ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Tem uma badalada neste sininho maravilhoso. Então, as notícias, por favor. OMS interrompe estudo com hidroxicloroquina em pacientes internados. A decisão tem como base uma recomendação do comitê envolvido no estudo Solidariedade que foi estabelecido pela OMS na tentativa de encontrar um tratamento eficaz contra a doença. A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou neste sábado que vai interromper o estudo envolvendo o uso da hidroxicloroquina para tratamento de pacientes internados com o novo coronavírus. A decisão tem como base uma recomendação do comitê envolvido no estudo Solidariedade que foi estabelecido pela OMS na tentativa de encontrar um tratamento eficaz contra a doença. A entidade já havia chegado a interromper os estudos no âmbito do ensaio clínico, mas voltou a realizá-los logo depois. Os resultados preliminais do estudo mostram que a hidroxicloroquina provoca pouca ou nenhuma redução na mortalidade destes pacientes quando comparadas ao atendimento médico padrão. Por isso, a OMS informou que os pesquisadores do grupo vão interromper os estudos de forma imediata. Em comunicado divulgado neste sábado, a OMS afirmou que a decisão se aplica apenas ao estudo Solidariedade em pacientes hospitalizados, mas não altera a possível avaliação em outros estados com pacientes não hospitalizados. Outra notícia do Ministério da Saúde. Ministério da... quer dizer, outra notícia falando de saúde. Ministério da Saúde confirma 1.091 novos óbitos pela Covid-19, elevando o total a 64.265. A pasta também confirmou 37.923 condominações nas últimas 24 horas. O país acumula 1.577.004 casos da doença. Brasília. O Ministério da Saúde registrou neste sábado 1.091 novos óbitos pela Covid-19 no Brasil, alcançando a marca de 64.265 vítimas. A pasta também confirmou 37.923 condominações nas últimas 24 horas. O país acumula 1.577.004 casos da doença, sendo que 876.359 estão recuperados e 636.380 estão em acompanhamento. O Jornal Estado de São Paulo segue com mais casos, 312.530.00 e óbitos 15.996 pela Covid-19. O Ceará ultrapassou o Rio de Janeiro, 120.952 casos e 6.411 óbitos. E o Rio de Janeiro tem 120.440 casos e 10.624 óbitos. O Ceará ultrapassou o Rio de Janeiro no total de contaminados, mas segue em terceiro em número de mortos. O dado do Ministério da Saúde não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24 horas. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período. Há ainda 3.986 mortes sob avaliação. Decotele atualiza currículo e diz que atuou como Ministro da Educação. O professor não chegou a tomar posse e teve nomeação suspensa após diversas irregularidades em seu currículo. Vinha à tona. O ex-Ministro da Educação, Carlos Alberto Decotele, voltou a atualizar seu currículo látis, incluindo que atuou como Ministro da Educação entre 25 e 30 de junho de 2020. O professor foi nomeado pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, mas não tomou posse após diversas irregularidades que têm sido detectadas no seu currículo como um doutorado não concluído na Argentina e um pós-doutorado falso na Alemanha. Em seu lugar, o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, irá assumir a pasta. Prefeitura do Rio inaugura centro de imagem no Rio Cumprido. Equipamento vai possibilitar 980 exames de raio-x e 600 ultrassonografias por mês. O Centro Municipal de Saúde de Sales Neto, no Rio Cumprido, zona norte da cidade, ganhou um novo centro de imagem. Os novos equipamentos foram inaugurados neste sábado pelo prefeito Marcelo Crivella e deram possibilitar o diagnóstico precoce de várias doenças, além de agilizar o tratamento de alguns pacientes, sobretudo os moradores do Rio Cumprido, Estácio e Catumbi. Com o investimento, a Prefeitura espera fazer 980 exames de raio-x e 600 ultrassonografias por mês. Trouxemos vários equipamentos que vão ajudar a cuidar da saúde de quem precisa de atendimento. Mas, um momento mais sublime foi a homenagem que se fez às famílias presentes. O Rio se engrandece com a renovação tecnológica dos seus postos de saúde, fazendo homenagem a seus verdadeiros heróis. Afirmou Crivella, na cerimônia de inauguração, que homenageou o médico Paulo Nóbrega Barbosa da Fonseca e a vítima de Covid-19, Jacir Aduliz Santos Pereira, que faleceu aos 102 anos. A unidade que recebeu os novos equipamentos acompanha mais de 4 mil famílias cadastradas na Estratégia Saúde da Família, além de fazer mais de 3 mil atendimentos por mês. Durante a pandemia, no mês de junho, o CMS atendeu mais de 700 pacientes sem Covid-19 e mais de 100 pacientes com síndrome gripal público, que também será beneficiado pelos novos equipamentos. Muito bem. Homem é preso em flagrante por se masturbar, observando mulheres na rua. Caso aconteceu em Paraty, no Rio de Janeiro, no sul fluminense. Paraty que, inclusive, é próximo do estado de São Paulo. Faz divisa com o estado de São Paulo. Rio. Um homem de 36 anos foi preso por importunação sexual na noite desta sexta-feira em Paraty, no Rio de Janeiro, por se masturbar enquanto observava mulheres passarem na rua. A prisão foi efetuada por policiais civis da 16ª, ou melhor, da centésima, sextagésima, sétima delegacia policial de Paraty, após a denúncia de uma das vítimas, que buscou abrigo na delegacia. O homem, que é morador do bairro da Ilha das Cobras, confessou o crime. Caraca! Olha que piada pronta! O cara se masturbando e depois se descobriu que é morador do bairro da Ilha das Cobras. Eita fé! Só falta ele competir com o Kid Bengala. Vai vendo! Kid Bengala é aquele homem que tem aquele membro, sabe? Vai vendo! Fala sério! Vanderlei Luxemburgo testa positivo para a Covid-19. Treinador fez o anúncio através de suas redes sociais. O técnico Vanderlei Luxemburgo do Palmeiras testou positivo para a Covid-19. O resultado veio após exame médico realizado pelo Palmeiras na última sexta-feira. Ele está assintomático e cumprirá o período de quarentena nos próximos dias. Por conta de sua idade, Vanderlei faz parte do chamado grupo de risco. Atualmente, o treinador do Palmeiras está com 68 anos. Muito bem! Terminal Centro, em obras desde o fim de 2019, retoma operações após reforma completa. Linhas da empresa Petro Ita, que vinham fazendo ponto nas ruas Doutor Porciúnculo e Souza Franco, já estão parando novamente no terminal. Petrópolis, depois da reforma completa, o terminal Centro já está recebendo de volta as linhas que foram transfidas durante a obra. Os primeiros ônibus que retornaram foram os da empresa Petro Ita, que estavam parando nas ruas Doutor Porciúnculo e Souza Franco. E, na sequência, retoma operação no local, as linhas da aviação Cidade Real, que foram levadas para Doutor Porciúnculo e da Cascatinha, que estavam com ponto final na Rua do Imperador. A operação foi retomada ainda na noite de quinta-feira, logo após o ato de inauguração. O terminal Centro passou pela maior reforma em pouco tempo, com intervenções que deixaram telhado, piso, parte elétrica, pintura e pavimentação totalmente novos. A reforma do terminal Centro era uma das metas do governo e agora todas as pessoas que passam e trabalham aqui vão aproveitar um espaço melhor, mais confortável e mais adequado para toda a população. Os ônibus já estão circulando de novo e todos vão poder ver o resultado desta obra tão importante para a cidade. Desde o início desta obra, a gente tinha certeza de que ela poderia até trazer um transtorno por um curto período. Mas, agora todos vão ver o benefício que vai ficar para a cidade por vários anos. Destaca o prefeito Bernardo Rossi. O terminal Centro é destino de 1.640 viagens de 80 linhas de ônibus com destino a bairros como Alto da Serra, Quitandinha, Binguem, Retiro e Valparaíso. Antes da pandemia, o movimento alcançava 100 mil pessoas, entre passageiros e pedestres. Logo pela manhã, a moradora da Castelânia, Thais Filgueiras, gostou de ver o resultado da reforma. O terminal ficou lindo. Meu ônibus parou hoje lá e eu achei que ficou muito boa. Gostei de ver as pias instaladas para lavar as mãos. O piso também ficou bonito. Espero que todo mundo que passa por aqui ajude a cuidar, disse ela. As pias colocadas próximo ao banheiro feminino são instalações provisórias para permitir que a população faça a lavagem das mãos de forma a prevenir o contágio do coronavírus. O piso em granitina foi todo refeito e polido e ainda foram instalados azulejos podotáteis para auxiliar no deslocamento de pessoas com deficiência visual. Além destes pontos, o telhado também sofreu intervenções e teve todas as telhas substituídas com instalação de rufos e com meias e impermeabilização de calhas para evitar poças e infiltrações. Ou poças e infiltrações, né? A parte elétrica foi substituída com destaque para a colocação de 57 luminárias de LED deixando o terminal mais iluminado. A revisão da parte elétrica também permite a instalação de câmeras de monitoramento que serão ligadas ao CIOP e internet Wi-Fi que ficará disponível para a população. Os serviços já estão sendo providenciados e contratados. A pavimentação da área de circulação de ônibus foi totalmente refeita e a pintura tanto na parte interna quanto externa foram revitalizadas. Se eu jogasse hoje, ganharia 5 milhões de reais por mês, garante ex-atacante do Vasco. Ex-jogador criticou a qualidade dos atacantes ultimamente. Já ardeu a toa pelo Vasco nos anos de 93 e 94, quando ele foi transferido para o Guilherme. Aí depois ele foi para o Porto e tal. Jardel que inclusive, ele recentemente se assumiu flamenguista. Ex-atacante do Vasco e ídolo do Grêmio, Jardel deu uma declaração polêmica ao canal do jornalista Jorge Nicola. Questionado sobre a qualidade dos atacantes no futebol atual, ele afirmou que se jogasse nos dias de hoje, ganharia 5 milhões de reais por mês. Se eu estivesse jogando hoje, estaria ganhando no mínimo 5 milhões de reais por mês. Jogador que faz 25 gols por época, ganha 1 milhão e meio de euros. Eu fazia 25 gols na metade do campeonato? O nível dos atacantes está muito baixo em termos de eficácia. Falta aquele centroavante dos anos 90, quando tinha uma briga para ir à Copa do Mundo. Jardel apareceu para o futebol brasileiro com a camisa do Vasco em 1993. Pela equipe São Januário, conquistou os cariocas de 1993 e 1994, antes de se transferir para o Grêmio. Ah, viu? Fale aí. Jogou no Vasco e depois foi para o Grêmio. Aí depois jogou, se eu não me engano, no Porto, de Portugal. O Jardel. Incêndio atingiu a comunidade na Zona Norte do Rio. Um incêndio atingiu a favela Bandeira 2 em Del Castilho na tarde deste sábado. Um incêndio atingiu a favela Bandeira 2 em Del Castilho na Zona Norte do Rio na tarde deste sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido, mas parte da localidade foi destruída pelas chamas. As chamas se iniciaram nas casas localizadas próximas ao viaduto e o Corpo de Bombeiros foi acionado às duas meia da tarde. Um incêndio foi controlado, saiu na corporação. Imagens enviadas ao WhatsApp de Udia, cujo telefone é o 987628248, repetindo, 21, que é o DAD aqui do Rio, 987628248, mostra um desespero dos moradores e um deles afirma que o espaço mais atingido é a favela Bandeira 1. O Bandeira 1 acabou, o pessoal está todo desesperado aqui, as crianças, diz o Cineira Fista, enquanto filmam o fogo e os moradores desolados. Apresentadora da Band assume namoro com Rubinho Barrichello. Fala, Galvão! Abraço aí! Apresentadora da Band assume namoro com Rubinho Barrichello. Ex-piloto da Fórmula 1 e jornalista estão juntos desde março. A apresentadora do Band Esporte Clube e da Band News FM, Paloma Totti, assumiu que está namorando, sim, o ex-piloto da Fórmula 1, Rubens Barrichello. Ambos se divorciaram de seus respectivos casamentos em 2019 e estão juntos desde março deste ano. Sou uma pessoa bem reservada e o que tenho para te dizer é que após o término do meu casamento, no início de dezembro, conheci o Rubinho em março através de amigos em comum e desde então estamos juntos, sim, disse a apresentadora do UOL. Paloma Totti é casada com o empresário Felipe Maricondi há 7 anos, com quem teve Maia, que completou 2 anos em junho deste ano. Rubinho se teve casado com Silvana Giafone por 22 anos em uma reunião que terminou em junho de 2019. Os dois têm juntos dois filhos, Eduardo, de 18, e Fernando, de 14 anos. Muito bem. Na coluna de Fábio Oliveira, do jornal O Dia. Falava mal de mim, diz Flávia Noronha, sobre demissão de Estefanelli. A apresentadora do TV Fama garante que não puxou o tapete da ex-BBB que comandava a atração antes dela. Não é segredo para ninguém que Flávia Noronha e Estefanelli não se bicam. Te dizem as más línguas que a morena acabou puxando tapetes no comando do TV Fama e a ex-BBB acabou se tornando repórter do programa. Flávia Noronha evita falar sobre o assunto, mas em uma live para o canal, Lisa Levy e Solta, da jornalista transexual, Lisa Gomes, a companheira de Nelson Rubens, lhes abafou sobre os boatos de ter dado uma rasteira na ex-BBB. Essa é a cruz que carrego no TV Fama de ter puxado o tapete de Estefanelli. Quem puxou o próprio tapete foi ela. Primeiro entrei no TV Fama, porque ela não quis apresentar os bastidores do carnaval da ex-BBB. Então surgiu uma vaga. Deu bobeira, perdeu o lugar. Aí fui chamada para apresentar o carnaval. Gostaram de mim, repensaram em mim no TV Fama. Eu fiquei mais de um mês para dar a resposta, porque eu não queria entrar no programa. Estava me consolidando no esporte e tinha recebido uma proposta muito forte de outro emissor. Fiquei muito em dúvida de ir para o entretenimento ficar rotolado como fofoqueira e me queimar, explica Flávia. Ainda na entrevista, Flávia deixou escapar que a direção artística da RIS-TV já estava querendo mudar o programa na época. O telefama já ia mudar. Eles não queriam mais a ex-Stefanelli para apresentar. Eles estavam fazendo testes com outras, independente de mim ou não. Eu já tinha fechado o contrato antes de eles demitirem a ex-Stefanelli. Ou desligarem a ex-Stefanelli. Pediam para não contar para ninguém. Eu ia estrear em três meses e mandaram ela ir embora da apresentação e forneceram para ela a reportagem. Ela não quis imediato. Cheguei no camarim dela e falei para ela aceitar e pedi para ela não ir embora. Expliquei que não tinha puxado o tapete dela. Segundo a apresentadora, Iris plantava notas falsas na imprensa com o intuito de destruir a imagem dela. Ela ficava mandando notinhas para a Fabiola Raipert, falando mal de mim, inventando um monte de coisas. Só que um dia sentei com a Fabiola, a gente conversou e ela viu que não era nada daquilo. Só que nesse período aí eles me queimou falando que eu puxei o tapete dela. E não foi nada disso. Eu só recebi uma proposta de trabalho e aceitei. E ela foi desligada e ponto final. A gente não tem culpa aos outros pela sua incompetência. Três notícias que serão desmentidas no Notizap. A primeira, Maju fala que Bolsonaro desgoverna e é respondida por jornalista portuguesa Márcia Rodrigues da RTP. Márcia Rodrigues da RTP responde a Maju Coutinho após a jornalista brasileira afirmar que Bolsonaro desgoverna o país. Desde que assumiu um lugar de prestígio dentro do jornalismo da Rede Globo, a jornalista Maria Júlia Coutinho começou a sofrer vários ataques criminosos de cunho racista que tentavam menosprezar o bom trabalho realizado por Maju. Se isto não fosse suficiente, Maju ainda tem sido vítima de inúmeras fake news nas últimas semanas. Tudo começou com a veiculação de uma reportagem no Jornal Hoje sobre a atitude do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, de dar aulas durante a pandemia da Covid-19. Ao final da matéria, Maju soltou o comentário. Ah, se todos os presidentes fossem assim, hein? O que começou a ser entendido como uma indireta ao presidente da República, Jair Bolsonaro. A partir daí, uma história de que uma jornalista portuguesa teria dado uma resposta, a Maju Coutinho, começou a circular nas redes sociais. Segundo a publicação, a jornalista Márcia Rodrigues, a RTP, teria afirmado não ser respeitoso comparar dois presidentes de países com realidades tão distintas. Agradecemos o elogio ao nosso presidente, mas não é cortês comparar presidentes de países com realidades diferentes. Teria de duelo. Confira. Papelão da Maju. Maju disse ao vivo que, enquanto presidente do Brasil desgoverno, o presidente de Portugal dá aula de cidadania. Agradecemos o elogio ao nosso presidente, mas não é cortês comparar presidentes de países com realidades diferentes, comentou Márcia Rodrigues, da RTP. Maju falou que Bolsonaro desgoverno e foi respondida por jornalista portuguesa Márcia Rodrigues, da RTP. Olha, a imagem tem circulado nas redes sociais em uma velocidade bastante rápida e caído nas graças de apoio a dois do presidente Jair Bolsonaro. Mas será que essa história de que Maju Coutinho tenha sido respondida pela jornalista Márcia Rodrigues, da RTP, após dizer que Bolsonaro desgoverno o país, é verdade? Não! Vamos aos detalhes. Uma rápida leitura na publicação foi o suficiente para desconfiarmos da veracidade da informação. O texto é vago, não diz quando Maju ou Márcia Rodrigues teriam dito aquilo, bastante alarmista, possui erros de português e não cita fontes confiáveis, sequer o link do vídeo ou da publicação que poderia provar toda a história. Além disso, como já dissemos anteriormente, Maju Coutinho tem sido vítima de diversos fake news nos últimos tempos. A equipe do Boaz.org já desmentiu inúmeras dessas histórias, como aqui dizia que Maju Coutinho teria ido à praia com o marido durante a quarentena e publicado uma foto. Também é que indicava que Maju Coutinho teria se demitido à Rede Globo e, por fim, a que apontava que o marido de Maju Coutinho estaria envolvendo a operação lavajada. A equipe do Boaz.org também já desmentiu inúmeras histórias falsas relacionadas a respostas de impacto. Se isso não fosse suficiente ao assistir o vídeo, é possível ver que a jornalista Maju Coutinho em nenhum momento falou sobre Bolsonaro desgovernar. O vídeo é bastante claro, Maju Coutinho apenas comentou, ah, se todos os presidentes fossem assim, hein? Após a exibição da matéria no dia 24 de junho de 2020. Além disso, também não encontramos nenhuma publicação de Maju que falasse sobre Bolsonaro desgovernar o país. Resolvemos, então, buscar por outras informações na internet. Nos deparamos com dois desmentidos em Portugal. O site Polígrafo teve como foco a suposta de Maju. De acordo com o site, a frase Bolsonaro desgoverno enquanto Marcelo Rebelo Souza, presidente de Portugal, dá aula de cidadania. Surgiu na gravata, ou subtítulo, de uma reportagem do site Catraca Livre, que falava sobre a exibição da matéria do dia 24 de junho de 2020. Porém, em nenhum momento o site Catraca Livre atribuiu a frase a Maju Coutinho. Já o site Observador deu ênfase à suposta frase da jornalista Márcia Rodrigues. De acordo com o site, a frase nunca existiu. A jornalista Márcia Rodrigues explicou para o Observador que jamais comentou algo sobre o Brasil ou a telescola de Portugal durante suas participações na RTP, bem como nunca publicou nada parecido em suas redes sociais. A jornalista comenta apenas assuntos relacionados aos Estados Unidos e ao Oriente Médio. Nunca comentei o Brasil, nunca falei de Bolsonaro, nem nunca fiz um comentário, nem post em nenhuma rede social sobre a telescola. É completamente falso, disse a jornalista. Em resumo, a história que diz que a jornalista Maju Coutinho foi respondida pela jornalista portuguesa Marcelo Rodrigues da RTP após Maju falar que Bolsonaro desgoverna, enquanto Marcelo Rebelo Souza dá a loja de cidadania, é falsa. Nenhuma das jornalistas disse tal coisa. Ou seja, a história não passa de balela. A segunda notícia também é a respeito da Maju Coutinho. A segunda notícia a ser desmentida. Maju Coutinho diz em entrevista em Portugal que trabalharia de graça para derrubar Bolsonaro. A jornalista Maju Coutinho disse em entrevista em Portugal que trabalharia de graça para derrubar Bolsonaro devido a grande crise no Brasil. Ela também disse que na época do Lula o Brasil era bem melhor. Teoricamente, a amizade entre veículos de imprensa e autoridades políticas nunca foi um requisito para se estabelecer a democracia brasileira. Mas se assim fosse, poderíamos dizer que a relação entre governo Bolsonaro e a Rede Globo é uma das mais conturbadas da história. E mais do que isso, se for depender dos boatos na internet, uma possível trégua continua bem longe de acontecer. Prova disso é que recentemente voltou a circular na internet uma história já antiga sobre uma suposta entrevista da jornalista Maju Coutinho da Rede Globo em Portugal em que ela teria dito que se fosse necessário devido a grande crise instalada no Brasil trabalharia até de graça para derrubar o presidente Bolsonaro. De acordo com a publicação que está sendo compartilhada nas redes sociais, mais do que isso, ao ser questionada sobre o ex-presidente Lula, Maju teria defendido o governo petista, dizendo que na época o país estava bem melhor. Confia a seguir o texto original da postagem que está rodando online. A repórter Maju da Globo Lixo foi entrevistada pela TV de Portugal. Ontem o repórter perguntou sobre a questão do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ela disse que existe uma grande crise no Brasil. Se for necessário, ela trabalha até de graça para ver a queda do presidente Bolsonaro. O repórter perguntou para ela sobre o ex-presidente Lula Ladrão. Ela disse que na época do Lula o Brasil era bem melhor. Melhor porque ela mamava na teta do PT. Melhor porque era ela sustentável pelo PT. Melhor porque ela puxava o saco do PT. Hoje nós brasileiros vamos acabar com a Rede Globo Lixo, assim como acabamos com o PT. E vamos acabar de vez. Fala Rede Globo! Fala PT! Fala Maju! Agora, vamos ser francos. Maju Coutinho disse em entrevista em Portugal que trabalharia de graça para derrubar Bolsonaro. A suposta declaração da Jornalista ao Vivo viralizou e gerou uma série de dislikes e compartilhamentos de internautas para Bolsonaro. Mas será mesmo que Maju Coutinho disse em entrevista em Portugal que trabalharia de graça para derrubar Bolsonaro? A resposta é não! E o porquê? Você confere agora. Para começar, a mensagem na publicação carrega todas as características de fake news. É vaga, alarmista, possui erros portugueses e não cita fãs confiáveis que possam confirmar o que está sendo dito. Em segundo lugar, não é de agora que surgem na internet boas relacionadas a Maju, como o que dizia que a jornalista teria ido com o marido à praia e tirava o selfie em plena quarentena do coronavírus. Outro texto falso que acusava o seu marido de estar envolvido na Lava Jato e até uma história mais recente que dizia que Maju teria falado que Bolsonaro desgoverno e foi supostamente respondido por uma jornalista portuguesa da RTP. Além disso, o texto que está sendo compartilhado não diz quando e onde Maju Coutinho foi entrevistado, o que aumenta as desconfianças sobre a veracidade dessa história. E ao buscarmos sobre o assunto, além de não encontrarmos nada, achamos diversos desmentidos sobre o assunto, inclusive da época em que o boato circulou com mais força em maio. Que inclusive é mesmo ele aliaçado, né? Inclusive, no dia 5, né? 5 de maio eu fiz 40 anos. Daquela primeira vez, a própria Rede Globo de televisão desmentiu tudo, tanto oficialmente em comunicados para sites de fact-checking, como por meio do próprio serviço de combate a fake news do portal G1, o fato ou fake. A informação também foi desmentida pela agência Lupa e a assessoria de imprensa da emissora, inclusive enviou uma nota ao site, alegando que Maju Coutinho sequer teria dado entrevistas naquela época para a TV de Portugal ou qualquer outro veículo. Em Portugal, vários sites também desmentiram a história, como o Observador e o Polígrafo. Ambos ressaltaram que após pesquisas em diversos canais de TV portugueses, RTP, SIC, TVI, etc., não encontraram nenhum registro de entrevistas relacionadas à jornalista. Por fim, a própria Maju negou a informação em seu perfil oficial no Instagram. Gente, no meio dessa crise sem precedentes, desse momento tenso para a humanidade, dessa fase de tristeza para milhares de famílias que perderam seus parentes, do período de trabalho intenso para jornalistas e para outros profissionais que estão na linha de frente, a gente ainda tem de lidar com as notícias fraudulentas, com a mentira. Essa já é a segunda fake news envolver o meu nome durante a pandemia. É muito importante checar a veracidade das notícias. É simples. Existem vários canais para fazer esse tipo de verificação. O arroba fato ou fake, que é F-A-K-E, né? Do arroba portal G1, que é letra G e o número 1, né? É um deles. Resumo. A publicação que dá conta de que Maju Coutinho te disse em entrevista em Portugal que trabalha aí de graça para derrubar Bolsonaro não é verdadeira. Não há qualquer registro de entrevistas dadas pelo jornalista a veículos de comunicação portugueses. E além da Rede Globo, ela mesma desmentiu tudo em seu perfil oficial no Instagram. E a terceira e última notícia do Notizap, que será desmentida. Coca-Cola está dando um frigobar para quem entrar em site e compartilhar link no WhatsApp. Coca-Cola está dando um frigobar grátis para as pessoas que entrarem em um site e compartilharem um link com amigos no WhatsApp. Há alguns dias, o Boaz.org desmentiu uma notícia, uma história falsa, que apontava que Skol estava dando um frigobar para as pessoas que entrassem em um site e compartilhassem um link com amigos no WhatsApp. Hoje vamos falar de uma história parecida. Dessa vez, usando o nome da Coca-Cola. De acordo com mensagens que estão circulando online, a Coca-Cola está dando frigobar grátis para as pessoas que entrarem em um site e compartilharem um link com um sugestivo endereço. Timeurl.ru Mas RU é site de domínio russo. RU. De acordo com mensagens que estão circulando online, a Coca-Cola está dando frigobar grátis para as pessoas que entrarem em um site e compartilharem um link com um sugestivo endereço. Timeurl.ru Com amigos no WhatsApp. Curtiu o frigobar? Estão dando grátis. Leia o texto que circula no site. Ele pode ser seu. Conquiste agora este frigobar Coca-Cola. Clique em iniciar e siga as instruções. Restam 652 frigobares. Enviar. Responda a pergunta. Qual Coca-Cola prefere? Normal ou light? Responda a pergunta. A segunda. Onde irá colocar seu frigobar? Na cozinha ou no quarto? Responda a pergunta. E a terceira. Onde foi criada a bebida Coca-Cola? Na farmácia ou na oficina? Seu frigobar exclusivo Coca-Cola já está pronto para envio. Siga as indicações. Primeiro você deve compartilhar esta oferta com seus contatos e grupos no WhatsApp. Até completar a barra inferior. Compartilhar. Enviaremos seu frigobar Coca-Cola dentro de 4 dias. 0% ou 100%? Vai vendo. Ah, se essa promoção for ser verdadeira. Sabe por quê? Vamos à pergunta. A Coca-Cola está dando frigobar para quem entrar em um site e compartilhar link no WhatsApp? Assim como em tantos outros casos, a história se espalhou com força pelo WhatsApp. Só um detalhe nisso. A mensagem que aponta que a Coca-Cola está dando os pais frigobares é falsa. Mais do que isso, trata-se de um golpe. Quando nos deparamos com a mensagem que, por sinal, tinha um site com domínio registrado na Rússia e com diversos erros de português, já sabíamos de que se tratava. Ela não passa demais uma daquelas mensagens que só servem para agrupistas ou ganhar em dinheiro com anúncios nos sites falsos e roubar em dados de internautas. Acontece da seguinte forma. Uma mensagem chamativa com link surge no WhatsApp. Você é instado a entrar no site, responder algumas perguntas e compartilhar um link com amigos no aplicativo. No final, você é direcionado a um site que fará o seu celular ou computador travar. Ou seja, você não ganha nada. Vale dizer que o nome da Coca-Cola já foi utilizado nesse tipo de golpe. Aqui no boatos.org já falamos de promoções falsas que falavam de bolsas térmicas de brindes, prêmios da Copa e até sobre vagas de emprego. Em todos os casos, assim como no de hoje, os anúncios eram falsos. Só por desencargo, resolvemos buscar pela promoção nas redes sociais a Coca-Cola. Ha! Como é de se esperar? Nada encontramos a respeito do assunto. Resumindo, a história que aponta que a Coca-Cola está dando um frigo bar para quem entrar em um site e compartilhar um link com amigos no WhatsApp é falsa. Não passa demais um boato sobre o assunto que circula na internet. Hum! Que coisa, hein? É o que eu sempre digo. Quando a esmola for demais, desconfie. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Alice Bergman nega ter sido amante de Arthur Aguiar. Envolvida em polêmica após a separação do ator e Maíra Cardi, Alice Bergman negou que tenha se envolvido com Arthur no passado, quando ele namorava outra atriz. A separação de Arthur Aguiar e Maíra Cardi está dando o que falar. A influenciadora acusa o autor da Globo de traí-la com várias mulheres durante o casamento. Com esta bomba, o passar do rapaz começou a viratona. Todavia, nessa confusão, Alice Bergman acabou sendo apontada como amante de Arthur Aguiar, enquanto ele ainda namorava a atriz Lua Blanco. Hum! Que é a colega do elenco dele na versão brasileira de Rebelde, da Record. Sobre isso, a atriz da Globo resolveu se pronunciar a partir de seu perfil no Twitter. Negando que Arthur estava comprometido à época que os dois namoraram em 2012, Alice escreveu Quando eu fiquei com ele da primeira vez, há oito anos, ele já tinha terminado o namoro com a Lua há algum tempo. De qualquer forma, espero que tudo isso traga sabedoria a todos e mais proteção às mulheres. Atacada por alguns seguidores que se manifestaram contra seu posicionamento, Alice Bergman argumentou Eu sofri, viu gente? Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição de domingo 5 de julho de 2020. Fica por aqui, um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de segunda-feira, dia 6, se os anjos, se eu permitir, e se Deus quiser, é claro. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoadas e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é a papai. Fui!